Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus, ele te chama, vem, 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 uma alma para Cristo, Vem pra falar que uma alma te é festa no céu, tem mais alguém que iria aceitar ou reconciliar com Cristo, Ele está de prazos abertos te esperando para casa de Deus, vem, glória a Deus, Glória a Deus, mais uma alma, mais uma alma, aleluia Tem mais alguém que ele não aceita Jesus Vai assinar o Jesus em Camão e vem pra Jesus Senhor, eu quero tanto Enxugar teu prato Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que não vai ser meu Ele te chama, filho vai ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Ele te ama tanto, ele te ama tanto Que nesse momento, ele te espera de braços abertos Antes que seja tarde demais Tem mais alguém que vem aqui Jesus te quer nesse momento, ele te espera de braços abertos Aleluia, lançado, seja Deus Ele te espera de braços abertos A todo momento Não tem ninguém Então Deus abençoe Que Deus te dê outra oportunidade Se ainda der tempo Igreja do Senhor Vamos orar para estas suas almas Vamos orar Esteve as suas mãos pra cá E vamos orar por ela Oh Senhor, Deus de poder Deus de maravilha Eu te sigo neste nome Traço todos os médios Os jurídos Os jurídos Estão como os santos Todos os queridos Jesus amado Neste momento Te pedimos mais o que eu Abençoa estas almas Que estão entregando A vida para ti Ele está te pedindo perdão Senhor Jesus por seus pecados Perdoa elas Senhor Jesus Em nome de Jesus agora De mamão Sai em nome de Jesus agora Sai em nome de Jesus agora Senhor Jesus Senhor Jesus amado Vai abençoando elas Vai abençoando o Senhor Vai abençoando o Senhor Vai abençoando o Papa querido Vai abençoando Vai abençoando Vai abençoando o Senhor Por quem é elas Que estão o sangue Senhor Jesus Jesus querido Jesus amado Escreve o nome de elas No livro da tua vida Escreve Senhor Jesus Por quem é elas Que estão o sangue Senhor Jesus Senhor Jesus querido Jesus amado Abençoa a vida delas De amor pra graça De amor pra alegria De amor pra si Tros peitos Senhor Jesus Senhor Jesus Querido Jesus amado Perdoa os pecados Que elas Senhor Jesus Elas vieram aqui Senhor Jesus Para Que o Senhor se receba De trados abertos Senhor Jesus Abençoa a vida A vida dela Senhor Jesus Proteja elas De todos Pelo amor Em nome de Jesus Amado 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 Amém. 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 Amém.